Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e em transmissão para o mundo todo por meio das principais plataformas digitais e do app Cultura Play. O Congresso retomou nesta segunda-feira os trabalhos legislativos, com o governo sob pressão por uma base aliada bastante instável e insatisfeita com cortes feitos em emendas parlamentares, que, aliás, nunca representaram uma fatia tão gorda do orçamento. Na oposição, o cenário também não é de brigadeiro. Vários nomes de proa do bolsonarismo entraram na mira da nova fase das investigações da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal pelos ataques de 8 de janeiro e em outros inquéritos, como que apura a existência de uma estrutura paralela para espionar aliados e adversários na ABIN. O nosso entrevistado de hoje comanda a oposição no Senado. Foi candidato ao comando da Casa, mas não conseguiu superar Rodrigo Pacheco, eleito com os votos governistas. Como o bolsonarismo vai reagir a essa onda de investigações, se articular para as eleições, mesmo com Bolsonaro inelegível, e fazer frente ao governo no Parlamento depois de um ano de derrotas nas duas casas? Para responder a essas e outras questões, recebemos o ex-ministro e hoje senador pelo PL do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho. Rogério Simonetti Marinho nasceu em 26 de novembro de 1963 em Natal, capital do Rio Grande do Norte. É formado em Ciências Econômicas e trabalhou como professor na Rede Estadual de Ensino. Começou a trajetória política nos anos 2000 como vereador. Também foi secretário do Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte. No governo Bolsonaro, atuou como secretário especial da Previdência e ministro do Desenvolvimento Regional. No Congresso, teve três mandatos como deputado federal e em 2022 foi eleito senador pelo Rio Grande do Norte. Para entrevistar o senador Rogério Marinho, nós convidamos Lana Canepa, diretor executiva da Band em Brasília, Felipe Moura Brasil, diretor de jornalismo do portal Antagonista e da revista Cruzoé, Taísa Oliveira, repórter da Folha de São Paulo em Brasília, Ricardo Corrêa, coordenador de política do Estadão em São Paulo e comentarista da Rádio Eldorado, e Gabriel Saboia, repórter de política do jornal O Globo em Brasília. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do cartunista Luciano Veronese. Boa noite, senador. Obrigada por estar aqui com a gente nessa noite e ter vindo, né, depois da abertura do Congresso para participar aqui com a gente hoje. Bom, vamos lá. Estamos aqui para discutir o Brasil, hein? É isso. Bom, a abertura dos trabalhos hoje foi marcada por vários recados, principalmente do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas também do presidente Rodrigo Pacheco. Ali na casa em que o senhor lidera a oposição, o principal assunto desse início de ano é a MP, que reinstituiu a oneração de tributos sobre vários setores da economia para a Folha de Pagamento e também tratou de vários outros assuntos espinhosos. O senhor teve com o presidente do Senado antes da solenidade de abertura. O que que ele pactuou com o senhor e, portanto, com a oposição em termos do que ele vai fazer em relação à SMP, senador? Bom, Vera, nós estamos passando por um momento extremamente delicado, né, da questão política brasileira. Eu diria que nós estamos passando por um processo de disfuncionalidade, ou seja, a separação dos poderes e as prerrogativas de cada um dos poderes da República deixou de ter nitidez. Nós estamos vendo a hipertrofia de um poder que é o Judiciário em cima do Legislativo e até do Executivo, no caso do Executivo com uma certa complacência, né, porque as ADPFs hoje, na verdade, são uma formulação de políticas públicas por parte do Poder Judiciário. Mas o Poder Executivo está aparentemente satisfeito com essa proximidade com o Judiciário. No caso do Legislativo, não. A prerrogativa dos parlamentares e o artigo 53 da Constituição vem sendo, e a palavra da moda, relativizada. E essa é a preocupação maior da oposição nesse momento. Uma democracia vibrante, uma democracia que existe de fato e não a democracia tutelada, ela só será efetiva se os parlamentares puderem exercer a sua prerrogativa de parlamentar sem o receio de serem tutelados ou perseguidos por suas palavras ou opiniões. Esse foi o tema principal da nossa conversa com o senador Rodrigo Pacheco. Hoje, também tema de uma conversa que tivemos com o senador Rodrigo Pacheco na ocasião do mandato de busca e apreensão que foi deferido contra o deputado Carlos Jordi. Objeto também de uma conversa que tive com o senador Rodrigo Pacheco no Colégio de Líderes um pouco antes do fim do período legislativo do ano passado. Ou seja, o fortalecimento e a afirmação do poder legislativo que representa a população brasileira. Então, mais do que a questão da MP, essa questão da prerrogativa dos parlamentares e do parlamento foi o tema dessa conversa. Sim, a questão da MP também foi tratada, mas que é importante porque, veja, foi um projeto que foi discutido e aprovado dentro do parlamento, nas duas casas. O presidente da República opôs um veto, esse veto foi ultrapassado e a lei foi promulgada pelo presidente do Congresso Nacional. E o governo, inopinadamente, aliás, ele tem feito isso, tem tangenciado o legislativo na hora em que é contrariado, o que mostra uma pouca afeição ao processo democrático. Ele manda um projeto de lei na contramão do que foi aprovado. E o pior, o ministro Haddad passou praticamente seis meses afirmando que iria mandar um projeto que permitiria uma renegociação ou uma alternativa. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi, na verdade, uma espécie de negação da ação parlamentar. E o presidente Rodrigo nos disse hoje que havia acertado com o ministro Haddad, que no que tange a questão das alíquotas previdenciárias dos municípios e da questão da desoneração, logo após o carnaval, o governo iria tomar uma atitude ou mandando a medida provisória ou devolvendo a medida provisória, repondo essas duas situações. Tá certo. Taísa. Senador, boa noite. Boa noite. Pegando o gancho nessa resposta do senhor, desde que a Polícia Federal deflagrou essa operação envolvendo a BIM, o senhor tem falado muito de normalidade democrática, do que o senhor considera excessos do ministro Alexandre de Moraes, da busca e apreensão feita nos gabinetes, mas eu ainda não entendi o que o senhor pensa sobre o objeto da investigação em si, sobre a possibilidade de um presidente ter usado a agência, a BIM, para levantar informações contra adversários políticos e receber informações privilegiadas. Taísa, na verdade eu tenho falado de normalidade democrática no dia que eu me elegi senador da República, há mais de um ano. E esse foi um tema, inclusive, da minha campanha a presidente do Congresso Nacional. E falo isso porque, na verdade, nós vivemos no Brasil um estado de exceção, ou seja, uma excepcionalidade, desde março de 2019, quando foi aberto de ofício o inquérito no Supremo Tribunal Federal, para apurar o fake news, que deveria ser uma situação circunstancial e episódica e foi banalizado, já lá se vão quase cinco anos. Então, nós estamos verificando que, em nome da democracia, a democracia vem sendo ultrapassada. O que eu tenho discutido, o que eu tenho denunciado, o que nos tem incomodado, não é o mérito dos processos, ninguém está acima da lei, nem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos eles podem e devem ser investigados, inclusive eu. O que nós propugnamos é que isso aconteça dentro da Constituição, dentro do ordenamento jurídico, dentro do Estado de Direito. E o que nós estamos vendo é que a excepcionalização e a banalização, se entrar no mérito das discussões, isso tem sido uma constante. Claramente, o que aconteceu do Carlos Jordi para cá é uma pesca probatória. Nós já estamos há mais de um ano, no dia 8 de janeiro. E até agora, o que nós vemos é que aquelas pessoas que foram presas no gramado lá do Congresso Nacional, que todos nós repudiamos a depredação, a barbárie, aliás, a direita de uma maneira geral, não utiliza esse tipo de método em manifestação, ao contrário da esquerda brasileira. Então, para nós, isso é extremamente reprovável. Fazer um processo de invasão, depredação, impedir o direito de vir das pessoas. Então, nós achamos que essas pessoas, identificadas com suas culpas individualizadas e com amplo direito de defesa e no fora adequado, devem ser responsabilizadas. Agora, nós estamos vendo que, após um ano, não se encontrou elementos para se constatar que a narrativa que foi estabelecida é concreta, é coesa, de que houve um golpe orquestrado por alguém que financiou, que idealizou, que fez isso acontecer para tomar o poder no Brasil. Então, agora, com o episódio do deputado Carlos Jordi, nós vemos que há uma fragilidade evidente nesse processo. Se você que anda no Congresso Nacional, talvez você saiba que eu, por exemplo, sou chamado de líder até pelos senadores do governo, além dos da oposição. Então, qualquer conversa que fosse interceptada no meu telefone, eu estaria, provavelmente, sendo alvo de uma busca e apreensão, se alguém me chamasse de líder. Ainda por cima, com uma circunstância de que esse cidadão estaria no dia 8 de janeiro com a montagem que foi verificada, que não era verdadeira. E veja, não foi uma busca e apreensão só de um deputado, que por si só seria grave. Foi do líder da oposição na Câmara dos Deputados. Então, há todo um simbolismo nesse processo. A partir daí, nós vemos uma live do Cacai, do advogado Cacai, que causa publicamente de acesso aos ministros do STF, afirmando que 18 parlamentares da oposição vão sofrer algum processo de busca e apreensão por parte do STF. Bom, se isso não é atentado à democracia e tentar calar a oposição, inibir a oposição, eu não sei o que é atentado à democracia. Mas entrando no mérito da Abin. Eu não posso entrar no mérito da Abin porque eu não conheço o processo, nem você. Ele está em segredo de justiça. O que nós temos acesso no processo da Abin é uma busca e apreensão contra Carlos Bolsonaro, que na minha opinião é absolutamente indevida da maneira como foi feito, e outra contra a Ramage. E dentro do Ramage, inclusive, tem um fato sério, grave, que tem que ser colocado em evidência para as pessoas começarem a maturar o que está acontecendo no Brasil. É pinçado uma parte lá, dita pela Polícia Federal, que disse que haveria uma possibilidade de se colocar, de se imputar ao ministro Alexandre de Moraes e ao ministro Gilmar Mendes e a deputados uma relação com o PCC e com o crime organizado. Ora, se o Alexandre de Moraes, na sua petição, que justifica a busca e apreensão do deputado Ramage, diz que ele pode estar sendo vítima desse processo, qual é a isenção que ele está conduzindo o processo? Aliás, essa falta de isenção se caracteriza na fala do ministro Alexandre de Moraes, que na entrevista que deu agora no dia 4 de janeiro, ele afirma que toda a trama que foi falada foi colocada no dia 8 de janeiro, ou seja, que antecedeu o próprio dia 8 de janeiro foi para matá-lo, assassiná-lo e pendurá-lo em praça pública. Qual é o processo judiciário, em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, que pode ter isenção, que pode ter equilíbrio, se o julgador é vítima do processo? Nós estamos vivendo em um processo de disfuncionalidade. Esse é o nosso incômodo. Nós não estamos entrando aqui no mérito se fulano ou beltrano tem culpa. Nós estamos falando do devido processo legal, da imparcialidade, do princípio do juiz natural, que não vem sendo respeitado, infelizmente, pelo STF através do ministro Alexandre de Moraes. Senador, a Polícia Federal estima que mais de mil pessoas devem ter sido bisbilhotadas por essa ABIN paralela. Inclusive, o nosso repórter Túlio Amantes, do Jornal da Band, trouxe informação exclusiva que mais nomes, senadores, ex-ministros, talvez o nome do senhor esteja nessa lista. Entendendo essa situação em que as pessoas eram monitoradas indevidamente, eu queria saber qual o senhor acha que deve ser a resposta, se o senhor estiver nessa lista. Eu acho que qualquer ilícito, Elana, qualquer crime que porventura tenha sido cometido por qualquer autoridade, por qualquer cidadão, por mim, por você, pelo ministro Alexandre de Moraes... Nesse caso seria um crime, né? Qualquer um deve ser investigado agora da forma adequada dentro do sistema judiciário que nós temos. Veja bem, o que é que está dito dentro do que nós sabemos, que eu e você sabemos, o resto é tudo ilação porque o processo está em segredo de justiça. Mas há decisões públicas do ministro Alexandre de Moraes. Há decisões públicas, eu vou me referir a elas, é a única referência que eu e você temos, é a decisão pública. A decisão que está lá na busca e apreensão contra o delegado Ramage e depois aquela contra o Carlos Bolsonaro, além de se referir a esse item que eu falei, se refere a uma conversa que ocorreu entre uma auxiliar, uma funcionária, do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, com o ex-diretor da ABIN seis meses fora do cargo, no mês de outubro de 2022, ou seja, não tinha tomado posse ainda, que tratam, ela trata de perguntar a respeito de um inquérito que não é responsabilidade da ABIN, um inquérito judiciário. Bom, eu pergunto a você, qual é a prerrogativa de foro que permite que o ministro do STF tome conta de um processo dessa forma? Qual é a prerrogativa que ele tem? Ele vai investigar todo mundo? Se há um ilícito, devia estar na primeira instância. Por que Alexandre de Moraes está tomando conta disso? Porque a ABIN paralela monitorou centenas de autoridades? É, por ser um crime relacionado à própria democracia. Qual é a definição do foro daqueles que são investigados pelo STF? Vamos imaginar que o delegado Ramage é deputado federal. Em 2018, o próprio STF, com o voto vencedor do atual presidente Barroso, definiu que a prerrogativa é estabelecida por atos praticados pelo deputado no exercício do seu mandato após a sua diplomação. Ramage não era diplomado e nem era diretor da ABIN. Então, se há um ilícito, me parece que não estava na esfera, a não ser que tivesse algum parlamentar investigado, e nós, ao que sabemos, não há nenhum parlamentar investigado nesse caso. Senador, não há resposta para a Thaisa. O senhor falou sobre as pessoas que foram presas lá nas manifestações do dia 8, que defende realmente as punições para aquelas pessoas que fizeram aquilo. Mas, na semana passada, o senhor falou de anistia, que o Brasil tem tradição de anistia, que é preciso apaziguar as coisas. Eu queria saber o que o senhor quis dizer com essa questão da anistia. E se não parece que é uma coisa de que, enquanto estavam punindo as pessoas que estão lá presentes, fazendo quebra-quebra, tudo bem, de repente, quando começa a chegar nas pessoas que podem ter organizado e planejado isso, aí começa a se falar de anistia. Ricardo, na verdade, nós estamos vivendo num momento em que quem ganhou não faz gestos no sentido de pacificar o país. Se você observar a palavra que é emitida, os comunicados que são feitos pelo governo federal, notadamente pelo presidente Lula, ele olha tanto pelo retrovisor que o PT claramente é um veículo que tem um retrovisor maior do que o parabriso, não olha para frente. E o destino de quem conduz o país dessa forma é não olhar a estrada e ter um acidente, bater em alguma coisa no futuro. E nós estamos todos embarcados. O que eu disse, o que eu repito, é que o Brasil tem uma tradição de apaziguamento. Desde 1889 para cá, mais de 40 processos de anistia foram implementados no Brasil. A própria presidente Dilma Rousseff só é presidente da República porque foi anistiada. O Brizola e o Miguel Arraes foram governadores de Estado porque foram anistiados. O José de Seu, o José Genuíno, para não expandir muito, tanto os outros parlamentares, tantos outros cidadãos... Mas o senhor está comparando um período de volta de uma ditadura com um período em que não houve nenhuma ruptura institucional. Eu estou falando de mais de 40 processos de anistia que aconteceram em um momento distinto no nosso país. Mas foi uma anistia pactuada para voltar à democracia. Mais de 40 processos de anistia que, em nosso momento, se você for levar em consideração a narrativa que foi estabelecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, na palavra emitida pelo Alexandre de Moraes e escrita nas decisões, a política de apaziguamento é ignóbil. Ou seja, ele está falando da tradição republicana. A política de apaziguamento é ignóbil. Ela gera processos como aconteceu com o Chamberlain e o Hitler. Então, ele está dizendo o seguinte, que metade da população brasileira que votou, diferente do que votou no atual governo, é nazista. Não, ele não está dizendo isso. A política de apaziguamento é ignóbil e que, se você apaziguar, você vai levar no futuro a um processo de nazismo ou de coisa parecida ao nazismo. Mas o senhor acha que quem invadiu o Congresso querendo mudar o resultado de uma eleição estava fazendo algum tipo de apaziguamento? Vera, veja bem, se você levar em consideração o que aconteceu no país, eu estou colocando um processo histórico. Eu estava em 2017, quando a Praça dos Três Poderes foi invadida violentamente por milhares de manifestantes de esquerda que quebraram e depredaram prédios públicos. Eles não foram condenados a 17 anos de prisão? Nem se disse que eles queriam tomar o governo? Como é que se toma o governo num domingo, com mulheres, com crianças, com velhos? É evidente que houve uma baderna, é evidente que isso tem que ser coibido, mas é evidente também que nós temos que partir para uma pacificação. Nós vamos manter esse crime de beligerância? Bom, acho que quem começou a beligerância não foi o Alexandre de Moraes. Felipe? Senador, hoje o ministro do STF, Dias Toffoli, requentou uma narrativa que já tinha sido desmentida em 2020 pela Procuradoria-Geral da República, ali contra a transparência internacional, dando início a um processo para investigar essa ONG, que dias atrás colocou o Brasil em queda de 10 posições num ranking em matéria de corrupção, criticando, inclusive, o próprio ministro Dias Toffoli, em razão de decisões dele de aliviar multas bilionárias de empresas que confessaram crimes de suborno, como o JIF, dos irmãos Batista e Odebrecht. O senhor falou agora há pouco da desfuncionalidade na relação entre os poderes, mas e a responsabilidade do Senado Federal em relação a isso? Porque houve, sim, uma medida recente, o Senado aprovou uma limitação de decisões individuais, mas na Câmara dos Deputados isso já subiu no telhado, de acordo com a imprensa, depois de um acordão ali do Gilmar Mendes com o Arthur Lira, presidente da Câmara. Mas houve uma possibilidade de se abrir uma CPI da Lava Toga lá atrás e a família Bolsonaro acabou pressionando os senadores a retirarem a assinatura e isso investigaria o Dias Toffoli. Quer dizer, o Senado não pode fazer mais do que isso? Bom, Felipe, o que está acontecendo no Brasil hoje, claramente, é o que se denomina de revisionismo histórico. Se você observar o que aconteceu em várias sociedades no mundo inteiro, aqui não é diferente, a história é escrita pelos vencedores. Então, há um esforço muito grande do Partido dos Trabalhadores de passar limpo e limpar, literalmente, as suas digitais que foram colocadas de uma maneira muito forte na história do Brasil, de corrupção, de malversação de recursos públicos, de má administração, de desvio e aparelhamento da máquina pública. E, infelizmente, nós estamos vendo uma certa sintonia com o Supremo Tribunal Federal nesse aspecto. Veja que nós estamos falando aí de uma operação que foi a Lava Jato, que foi anulada por suspeita de colúio entre procuradores e juízes em função de uma interceptação ilegal, provas ilegais. Então, a partir daí, você pôs por terra todo um marcabouço de provas, de confissões, de devolução de recursos. E, infelizmente, o que está acontecendo agora é esse processo acelerado de querer se reescrever a história e fazer de conta que o Partido dos Trabalhadores não assaltou o Brasil, não fez o que fez na história recente. Eu espero, sinceramente, que o Senado da República, que é uma entidade política... E que tem o dever constitucional de fiscalizar as condutas dos ministros do Supremo. Tenha a possibilidade e a condição de amadurecer um processo de buscar responsabilizar, de averiguar, de fazer o seu controle efetivo do próprio Supremo Tribunal Federal para que essa necessidade de que haja pesos e contrapesos entre os poderes, que é uma questão constitucional, seja exercida na sua plenitude. Agora, nós não podemos ser ingênuos de imaginar que uma Casa como o Congresso, como o Senado da República, ela tem hoje votos suficientes, por exemplo, para implementar uma CPI com esse tipo de conotação ou de abrir um processo de impeachment contra um ministro, até porque essa prerrogativa cabe ao presidente do Congresso Nacional, que só o fará se houver um ambiente político, não apenas dentro do Senado da República, mas fora dele. É bom lembrar o que aconteceu com a presidente Dilma. Então, houve uma grande mobilização nacional. A população foi para as ruas, houve um sentimento de convulsão social, de pressão sobre o Legislativo. Então, não vai ser apenas a questão da, eu diria, da inércia do Legislativo, da maneira como ele se encontra. Hoje, a gente tem 51, 52 senadores que são muito firmes na base do governo e pouco menos de 30 senadores de oposição. Gabriel. Senador, talvez seja um pouco importante, nesse momento, olharmos para a nossa própria Casa. O senhor falou de supostos abusos de tribunais superiores e eu te pergunto também, a Comissão de Atividades de Inteligência do Congresso, a SECAI, se reuniu pouco desde que as primeiras suspeitas de uma estrutura paralela de investigação começaram a parar sobre o Congresso. E, inclusive, manteve o Alexandre Ramagem na estrutura da SECAI, apesar dele ser uma figura central nessas supostas irregularidades, nessas suspeitas. Antes de criticarmos um pouco o STF e a atuação de ministros, não seria um pouco necessário criticar e contestar também as atuações da SECAI que não avançaram, que não mostraram maiores diligências, maiores operações e mais documentos em relação ao caso, que talvez tivessem evitado esse tipo de atitude de outros tribunais? Gabriel, hoje pela manhã eu recebi no meu gabinete, antes de vir para cá, o senador se prendeu a mim. E ele me relatava o fato de que a SECAI, em outubro, 20 ou 25 de outubro, peticionou a ABIN, a Polícia Federal e a CGU e ao próprio STF, pedido de informações a respeito desse episódio que é o monitoramento de pessoas, reoferenciamento. E esses órgãos simplesmente não informaram ao Senado, disseram que não podiam informar porque havia um processo judicial ocorrendo. Então, há um certo desrespeito aí à atividade do próprio Congresso que tem a obrigação e tem a missão constitucional de fazer esse trabalho de fiscalização dos órgãos de inteligência. E isso foi informado hoje, inclusive, ao presidente Rodrigo Pacheco e ele me disse, inclusive, que o ofício que havia feito ao STF, pedindo essas informações, seria ditado com as informações solicitadas pela SECAI. Agora, tem uma questão aí que eu acho bastante relevante. Veja, nós estamos aqui discutindo o Brasil, não, nós estamos discutindo a centralidade do papel político que o STF tem hoje no país. Quando eu comecei falando que é uma disfuncionalidade na nossa democracia, ela se concretiza com a nossa conversa. Por que nós estamos discutindo o papel político do STF dentro da democracia brasileira quando o princípio da inércia do judiciário define que ele necessariamente tem que ser provocado? Porque os ministros do STF, em via de regra, têm falado a respeito de política, têm falado a respeito de políticas públicas, têm opinado a respeito de decisões parlamentares e, na verdade, têm se tornado centrais nesse processo de discussão política. Então, isso em algum momento tem que ser reparado. Acho que o STF tem que voltar a fazer o seu papel e falar nos autos dos processos. Gabriel, a gente vai precisar fazer o intervalo, mas a gente retoma essa discussão depois desse primeiro intervalo, sair para o outro bloco. Voltamos já, já. Inovação que conecta. Bradesco. Voltando aos criadores, tudo que eu posso dar é a minha experiência. Eu nunca vou poder compartilhar nunca daquilo que eu sei, porque aquilo que eu sei é a comunhão. É o que você sabe, é o que você sabe. Nenhum de nós pode transmitir. Nós só podemos passar a nossa experiência. E nós temos que acreditar nos sonhos. Eu acho que o sonho é o ponto inicial, o ponto principal para qualquer pessoa se realizar na vida, se ela confiar que ela é capaz, se ela confiar que um dia vai receber os direitos que ela merece, entende? Se ela confiar que ela é capaz de sentar num programa com, evidentemente, falhas, mas com dignidade, sabendo que a verdade liberta e que não adianta mentir, ela vai realizar todos os seus sonhos. Eu acho que todo mundo deve um pouco acrescentar a si mesmo confiança, porque aí sim, com fé, esperança e confiança e amor, o nosso país não vai ficar sendo o país do futuro. Nós vamos realizá-lo já. Eu acho que ser feminista é isso, é você abraçar as causas que colocam a mulher não numa situação de enfrentar o homem, de ser superior, não. Mas pelo menos ali, junto, igual, caminhando junto, como eu acabei de falar aqui, caminhando junto e podendo se sobressair naquilo que ela tem que sobressair. Quer dizer, é mudar essa, acho que ser feminista é mudar um pouco esse mindset aí, cada vez acabar mais com essa palavrinha patriarcado, né? E as mulheres, é engraçado você me falar de uma mulher, né? Eu hoje, quando eu falei aqui no começo que cada uma de vocês aqui, de alguma forma, me coloca nesse lugar, é porque eu estou buscando vocês, né? Eu busco aprender com, eu estou buscando entender. A verdade é o seguinte, se eu não conseguir, eu quero que você entenda o seguinte, se eu não conseguir o sucesso nos Estados Unidos com esse livro, eu não vou deixar de dormir, eu não vou emagrecer, eu não vou envelhecer por causa disso, nem vou ficar frustrado. Essa que é a diferença, porque eu coloco o que eu vou fazer como possibilidade e não como expectativa. Quando eu coloco como possibilidade, Jorge, e não acontece, continua sendo uma possibilidade. Se eu coloco como expectativa e não acontece, eu fico frustrado. Competir me incomoda muitíssimo, mas acho que, por força de circunstância, eu figurei sempre em qualquer tipo de competição. Quem vai fazer televisão está competindo por audiência, por programa. Eu, por exemplo, não sou uma mulher premiada. Não, não sou. Eu tenho até, eu tenho uns prêmios, eu recebo anualmente, votado pelo público da revista Monet, há anos que eu recebo o prêmio e tal, mas grandes prêmios nunca recebi. Não fico triste. Eu não sou competitiva nesse sentido. Tem uma dimensão Estado brasileiro, país, e tem uma dimensão Petrobras. O desejo da Petrobras, dentro dessa estratégia de verticalização e de biorefino e incorporação na transição energética, é voltar a fazer fertilizantes, porque faz sentido. A gente é dentro da cadeia produtiva e é admitido perfeitamente, não há problema nenhum. No plano estratégico que nós estamos vigindo hoje, isso estava, inclusive, proibido. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho. Senador, só para fazer uma síntese do bloco passado, a polarização política tem um efeito de que os dois lados se acusam mutuamente, muitas vezes, das mesmas coisas. O senhor acusou o governo, em um conluio com o Supremo, de querer fazer um revisionismo histórico. Mas, de certo modo, a sua fala sobre o 8 de janeiro também traduz uma tentativa de rever um momento, aliás, muito recente da história que a gente assistiu acontecer em tempo real. O senhor fala que não foi feito nada para distensionar o ambiente, que o governo não fez nenhum gesto para paz igual ao Brasil. Mas a gente viu, neste fim de semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro, numa entrevista a um canal do YouTube português, dizer que as eleições foram fraudadas, que existe uma ditadura do judiciário no Brasil e que, enfim, ele venceu as eleições, assinou que ele venceu as eleições. Isso é apaziguamento? E isso que a oposição faz também não é revisionismo histórico? Bom, quem escreve a história são os vencedores, Vera. Isso é um fato. E é um fato que, infelizmente, é difícil você contraditar. Quem tem hoje o poder para gerir, para manipular, para colocar o seu processo de verdade é quem está exercendo o poder. Você acha que com as redes sociais isso não foi um pouco relativizado? Olha, veja, o governo, o que o presidente Bolsonaro tem feito, e, aliás, tem feito muito pouco, ele tem se poupado, você está falando de um episódio em quase um ano, é exteriorizar o seu sentimento, inclusive, de estar sendo perseguido. O que aconteceu nesse domingo passado me parece que foi um excesso proposital. Quem era o alvo da busca e apreensão? Carlos Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. É uma coincidência, né? O que é que foi cumprido na segunda-feira, no dia seguinte à live, na casa do presidente Bolsonaro? O bom senso e a razoabilidade não determinava que este ministro que não quer polemizar, que não quer politizar as suas ações, pudesse aguardar uns dois ou três dias para Carlos Bolsonaro estar na casa dele? Essas coisas são organizadas com mais antecedência, né, senador? Não é da noite do domingo para amanhã de cima? Olha, assim, eu queria muito acreditar nessa casualidade, mas pelo histórico do que ocorreu anteriormente, eu não posso acreditar. Até porque o juiz não é imparcial. E quem está dizendo não sou eu, é ele. Ele afirma no dia 4 de janeiro que ele é a vítima de todo o processo. Então, quem é vítima não pode julgar. Ele deveria se julgar impedido. Senador, pegando um gancho no que o senhor acaba de responder agora para a Vera, o senhor abriu o programa citando esse mesmo fato que Alexandre de Moraes, por se dizer vítima, talvez deveria se declarar em suspeição e não tocar essas investigações e esse processo relativo ao 8 de janeiro. E eu te pergunto também por uma questão de coerência. Alexandre Ramagem, alvo de investigações tocadas pela CECAI, amigo pessoal de Carlos Bolsonaro, passaram Réveillon juntos, tem várias fotos em momentos de amizade e intimidade. Deve seguir na CECAI? O senhor acha que ele também deveria se declarar impedido e pedir para sair da comissão? Você sabe que ele já conversou comigo há uns 4 ou 5 dias atrás, quando eu procurei depois desse processo, com essa preocupação? Agora veja, a concretização, a materialização dessa busca-apreensão ou dessa investigação se deu recentemente. Ele é um parlamentar eleito em pleno exercício das suas atividades. E, inclusive, um dos argumentos que foi utilizado na busca-apreensão de que ele poderia ter acesso a informações privilegiadas, não é verdadeiro. Senador, o senhor acabou de dizer que, desde outubro, a CECAI fez requerimentos de informação e Alexandre Ramagem já era algo. Que não foram concedidos justamente porque estavam em segredo de justiça. Mas ouviu o diretor-geral da Abin sobre isso. Então, ele não teve acesso às informações e quem fez o requerimento foram 5 ou 6 integrantes da CECAI, não foi apenas eles, são 12. Então, quem estava presente assinou os requerimentos porque estavam sendo publicizados na imprensa. Agora, veja, é evidente, eu acabei de dizer a você que ele me procurou com essa preocupação. Ele deverá tomar uma decisão a respeito do tema. A sua opinião, qual seria hoje? A minha opinião é que, até por uma questão de equidade, eu acho que ele, sim, deveria se afastar da CECAI, como o ministro Alexandre de Moraes deve se afastar dessa investigação para que haja imparcialidade nesse processo. O que você ia falar, Thais? Que ele participou de uma audiência em que o diretor-geral da Abin atual foi ouvido sobre essa investigação. Então, de certa forma, ele teve, sim, acesso a uma informação privilegiada. Foi uma reunião secreta. Bom, eu estou tendo essa informação agora para o seu intermédio, Thais. O senhor, quando o senhor o aconselhou a sair da CECAI, o que ele respondeu? Não, eu não aconselhei. Ele que me procurou com essa preocupação e eu disse a ele que pensasse, porque realmente ele ficaria numa exposição muito grande. Eu não aconselhei. Eu pedi para ele pensar e ponderar. Agora, senador, sobre a reação da oposição a esses episódios todos, o senhor conversou com o presidente Rodrigo Pacheco na semana passada, o senhor falou também que vocês estavam trabalhando numa série de situações que pudessem ser propostas. O senhor já disse aí que CPI e impeachment dependeriam de uma pressão popular. O que os senhores propuseram, além da questão do foro privilegiado, que foi uma das coisas que o senhor já falaram, e se o Pacheco, de alguma maneira, se comprometeu a levar adiante alguma proposta da oposição nessa disputa aí de reduzir os poderes do Supremo, de alguma maneira, nesses episódios? Ricardo, não se trata de reduzir o poder do Supremo, se trata de cumprir a Constituição, porque a Constituição é muito clara quando estabelece no artigo 53 a inviolabilidade do mandato. Então, se trata de deixar mais claro, porque me parece que é uma interpretação relativizada pelas recentes decisões, de que essa inviolabilidade está blindada pela Constituição, se você a exerce com suas opiniões ou com ações que você tem no decorrer do seu mandato. Mas, na prática, seria o quê? Na prática, o que o presidente se comprometeu é votar essa questão do... Como é que se chama? Do mandato dos parlamentares, a questão de quem pode demandar junto ao... Quem tem legitimidade para fazer a demanda junto ao judiciário, ao STF. Nós propusemos a possibilidade de que, a exemplo, a interpretação que nós temos da Constituição, que ações normativas do Supremo Tribunal Federal podem ser contestadas pelo Parlamento, a exemplo do que acontece com ações normativas do Executivo. A questão do foro privilegiado, nós acreditamos que a forma como o foro está estabelecido, isso gera uma relação entre o STF e o Legislativo que não está sendo saudável. Nós vimos recentemente, por ocasião da votação da PEC 08, foi publicado em todos os jornais, um ministro ligando para o líder do governo para reclamar do seu voto. Então, isso realmente não é saudável para a democracia. Então, nós achamos que a mudança do foro é benéfica para a sociedade. Então, em suma, nós não temos interesse de tirar prerrogativas do Supremo Tribunal Federal. Nós defendemos a Constituição. Agora, acreditamos que cada poder tem que exercer as suas prerrogativas dentro do que estabelece os limites constitucionais. E está havendo uma hipertrofia de um poder sobre o outro. Como é que faz isso, senador? Desculpa. Como é que faz isso? O senhor fala em hipertrofia, teve a finetada de monopólio da democracia. Hoje, o presidente Pacheco, na reabertura dos trabalhos do Congresso, abre o discurso falando em autonomia parlamentar, em proteger os mandatos. Como é que faz isso? É no gogó? Olha, se faz na hora em que o presidente do Congresso Nacional, que sinaliza hoje nesse sentido, deixar muito claro de que a inviolabilidade do mandato precisa, deve ser observada e exercida pelo bem da democracia. Nós temos hoje notícias de que parlamentares vão ser vítimas ou vão ser objeto de ações do Supremo Tribunal Federal em processos sigilosos que são aparentemente vazados para gerar um processo de intimidação. Então, isso é inaceitável. Isso é um ataque à democracia. Não pode ser aceito por ninguém. Eu fiquei com uma dúvida quando o senhor fala da conversa do deputado Jordi com o Carlos Vitor, que foi quem organizou as manifestações, bloqueios em campos dos Goitacais no Rio de Janeiro. Nessa troca de conversas, o senhor já mencionou mais de uma vez em entrevista coletiva que ele chama de líder e que não tem problema nenhum chamar o deputado de líder, porque ele era líder à época. Mas o Carlos Vitor, senador, pede orientações quanto a parar tudo no dia em que estavam sendo feitos bloqueios. E qual é a resposta do Carlos Jardim? Qual é a resposta do Carlos Jardim? A resposta dele, beleza, vamos conversar. Ou seja, ele simplesmente... Pedir orientações para sobreparar tudo não é um problema, senhor. Ele não respondeu. Você é acessado, meu telefone celular, Lana, é acessado por centenas de pessoas. E você, por educação, responde... O senhor também recebeu mensagens desse tipo? Todo tipo de mensagem você recebe. De pedido de dinheiro para batizado, de pedido para passar em um concurso público. Você recebe todo tipo de pedido de eleitor, de pessoas que têm ligação com você. Então, se você for estabelecer uma conversa com as pessoas, o que você disser, beleza, ou um emoji, não é o que chama? Um emoji com um dedo para cima. Ou, espera aí que a gente conversa. Aí você vai ser interpretado de que forma? Então, a criatividade de quem teve essa interpretação significa que há uma ilação. Inclusive, a interpretação é que ela era o líder do movimento paredista e o líder do 8 de janeiro. Quer dizer, houve um link aí. Me parece que há uma vontade de estabelecer um nexo com aqueles 1.500 pessoas que estão sendo acusadas, que não tem foro. Não tem foro. E estão sendo acusados e sentenciados como última instância. Lembre-se que, passado o processo de acusação dessas pessoas, caso haja algum excesso, e claramente está havendo excesso nas condenações, eles vão apelar a quem? Para o bispo? Pessoas que não têm prerrogativa de foro? Senador, o governo Lula, apesar de toda a filosofia de gastos do presidente, que muitas vezes gera reação do mercado, vem culpando o Congresso Nacional pelo descontrole das contas públicas, diante de aprovação de medidas como a prorrogação do Pérsia, aquele programa emergencial para o setor de eventos, da desoneração da Folha. Qual é a sua visão sobre esse embate e a sua expectativa sobre as medidas de aumento de arrecadação nesse semestre? Eu acho que o governo Lula, exemplo do que fez nos últimos 14 anos, está acelerando o processo de quebrar o Brasil. O que eles fizeram em 14 anos, eles aperfeiçoaram e estão fazendo em um tempo muito menor. Até porque, desta vez, há uma certa boa vontade em relação ao que está acontecendo no governo. Vejam que o déficit desse ano foi de 230 bilhões de reais, contra uma expectativa de pouco menos de 100 bi, 1% do PIB deu 12,1%. Então, toda a economia que foi feita em quatro anos de governo do presidente Bolsonaro, que mesmo com pandemia, mesmo com guerra da Ucrânia, mesmo com o Brumadinho, mesmo com uma crise energética que foi a maior de 92 anos de crise de seca, nós tivemos uma diminuição da dívida pública de mais de 2% e um superávit de mais de 54 bilhões de reais. Aí nós vemos agora um aumento, o déficit de 230 bilhões, com o Haddad indo a público dizer uma inverdade, dizer que isso é culpa do governo anterior, porque 92 bilhões são de precatórios. As pessoas parecem que não fazem conta e o ministro parece que não tem responsabilidade quando fala. Os 92 bilhões de precatórios do ano passado são fruto de um aumento exponencial de mais de 60%, que a média histórica era 60 bi, subiu em 22 para 93 ou 94 bilhões de reais. E o orçamento pagou 60 bilhões, remaneceu 32 bilhões por causa da PEC, do precatório, que inclusive o PT votou favorável no Senado da República. Então, sobrou de 22, 32 bilhões. O governo federal atual fez uma petição ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu anuência para pagar fora do parâmetro fiscal 92 bilhões. Pagou 32 de 2022, 32 de 23 do governo do PT e mais 30 de 24 do governo do PT. Não, mas esse foi o escalonamento feito na PEC. O que o Haddad está dizendo, Vera, e vamos ser claros aqui, porque a população está nos ouvindo, que o Haddad está dizendo que 92 bilhões é em função do governo passado. São 32 bilhões. Não, ele está dizendo que esses 92 bilhões foram jogados para frente pela PEC dos precatórios. Ele afirmou o seguinte, textualmente, abre aspas, nós estamos pagando 92 bilhões aqui do governo passado. Em qual governo foi feito esse acordo dos precatórios? Foi feito um acordo de deferimento, mas o recurso não é devido ao governo passado, é devido de 23 e 24, que já é o governo do PT. O que está dito dentro do orçamento, dentro da PEC que foi aprovada, é que o teto era 60 bilhões. O que passar poderia ser deferido até 27. Então, o que foi deferido dos anos de 22 só foi 32 bilhões. Então, se você pegar o período, porque o ano fiscal começa em 1º de janeiro, termina em 31 de dezembro, ele não é expandido até 24. Então, o déficit, na verdade, é o déficit subtraído 32 bilhões com superávit de 54, dá mais de 20 bilhões ainda de superávit. Então, nós estamos tendo um governo que está muito mais preocupado em aumentar as receitas, inclusive com receitas não recorrentes, como é o caso do PIS-PASEP, como é o caso do CAD, e as despesas que estão sendo colocadas dentro do orçamento, elas são permanentes. O que vai acontecer no futuro é extremamente previsível. Nós vamos desarrumar as finanças públicas e vamos partir para um processo parecido que aconteceu em 2015 e 2016. Basta ver o que está acontecendo com a Petrobras, com o aparelhamento da máquina pública, com a questão do conteúdo nacional, com o lançamento do terceiro PAC, que é uma galhofa, uma brincadeira. Como é que o presidente Lula tem a coragem de lançar um PAC, rememorando uma política que gerou desperdício de recurso público e corrupção, teve baixa eficácia e baixa eficiência, gerou um cemitério de obras inacabadas e todo mundo está achando graça e achando bonito. Mas o déficit do ano passado estava dentro do que a PEC da transição aprovou, ou seja, uma PEC aprovada antes mesmo dele tomar posse. O Congresso tem uma certa responsabilidade também? O Congresso aderiu à tese do presidente Lula, ou não foi Fernando Haddad que propôs a PEC da transição, que aumentou em mais de 200 bilhões as despesas sem a contraparteira de receita. É isso que eu estou dizendo. O Congresso não tem sua responsabilidade? Primeiro, é evidente que aqui eu não estou defendendo o Congresso, eu estou falando como líder da posição e eu não estava no Congresso naquela época. Eu estou lhe falando que como líder da posição e como alguém que está observando a economia, nós estamos vendo a repetição do que aconteceu e o que levou em 2015 a maior catástrofe econômica da história brasileira desde 1948. Com a supressão de 3 milhões de empregos, com mais de 300 mil empresas fechadas e eles estão com o mesmo ritmo, com os mesmos personagens, com os mesmos métodos. E quando o Congresso defende, briga por aumento de emendas, aumento do fundão eleitoral, ele também não contribui com essa gastança? Não é um pouco assim, ah, o governo está gastando demais, mas o Congresso está aí pedindo mais, cada vez mais, inclusive o governo ainda não conseguiu ajeitar a situação com o Congresso. O Arthur Lira está bastante irritado no caso da Câmara. Não tenho dúvida, porque essa é a moeda que está sendo utilizada pelo governo federal. Você acha que não há conveniência? Que não há adesão? Porque é a maneira que o governo quer implementar a sua política. Mas não está sendo bom nesse caso para todo mundo? No caso do Congresso também? O Congresso não está se aproveitando? Eu acho que não, acho que está sendo ruim para a sociedade brasileira. Há uma distopia, uma disfunção também na aplicação do orçamento. A questão das políticas que estão sendo implementadas, inclusive, na contramão do que nós acreditamos e defendemos. Lembre-se que há um cálculo aqui, há um número aqui, que precisa ser colocado de forma clara para a população brasileira. Nós saímos de 14,5% a 15% de investimento em relação ao PIB em 2017, final de 2016, e chegamos ao final de 2022 com quase 19%. Ou seja, nós temos 1 trilhão e 900 bilhões de reais, ou um pouco menos, em 2022, de investimento, principalmente privado, com pouquíssimo investimento público. Isso gerou um acréscimo vigoroso no nosso mercado de trabalho, isso gerou um aumento da produtividade do Brasil, melhoria do PIB, isso melhorou a economia como um todo. Chegou um governo que acha o seguinte, que investimento privado não é tão bom como investimento público. Então, nós temos hoje um governo que ataca a privatização ou a capitalização da Eletrobras, inclusive com a ação no Supremo Tribunal Federal. Dá um péssimo recado para quem quer investir no Brasil. Nós temos um governo que quer intervir em empresas privadas como a Vale e como a Eletrobras, o que mostra que a intervenção, desculpe, na máquina pública está no DNA do PT. Nós temos um governo que ataca os marcos regulatórios, como a questão das ferrovias e do saneamento. Nós temos um governo que quer rever a reforma previdenciária e trabalhista. Então, nós temos um governo que é contra a autonomia do Banco Central. Ou seja, todas as referências que permitiram a melhoria da nossa nota no hunting para permitir investimento no Brasil. Nós vemos esse ano, no terceiro trimestre, que são os dados que estão disponíveis de 2023, comparado com 2022, um decréscimo de pelo menos 12 pontos percentuais nesse nível de investimento. Então, nós aumentamos o investimento público e caímos violentamente no privado. Por quê? Falta de previsibilidade, segurança jurídica, regras claras. E ninguém hoje consegue fazer uma engenharia tributária, porque ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Eu estou falando de mais de 200 bilhões de reais que deixaram de ser investidos no Brasil em 2023. Senador, só para não deixar a bola quicando aqui, desculpa. Foi, não. A resposta de Carlos Jordi não foi um emoji, um joinha. Foi, fala, irmão, beleza? Está podendo falar aí? Posso, irmão? Quando quiser, pode me ligar. Lana, eu não falei que a resposta dele foi um joinha. É que você, quando é acessado por centenas de pessoas, você pode responder, peraí, beleza, fala daqui a pouco ou botar um emoji joinha. Eu disse que a dele foi um joinha, não. Foi uma ligação. Eu exemplifiquei que existem várias formas de você responder perguntas ou conversas que você não quer que ela prospere. Agora, a forma como você está interpretando. Você que eu falo é a pessoa que determinou a busca e apreensão. O que aconteceu me parece, assim, um excesso de criatividade. Aliás, um excesso de criatividade com uma certa temeridade, porque ele não era só um deputado federal. Ele era o líder da oposição na Câmara dos Deputados. Senador, o senhor acabou de fazer um longo discurso de responsabilidade fiscal, mas até bem pouco tempo atrás, o senhor tinha apelidos como fura-teto, ministro gastador, o senhor teve uma série de embates com o ministro Paulo Guedes. Agora, na oposição, no Senado, o senhor vem com esse discurso de responsabilidade e austeridade. Não é uma incoerência na biografia do senhor? De jeito nenhum. Eu quero lembrar a você que, dentro do governo do presidente Bolsonaro, que eu se vi com muito orgulho, acho que tive a oportunidade de servir ao meu país e isso me honrou extraordinariamente, eu convivi com o ministro Paulo Guedes e ele, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores e melhores economistas que o Brasil tem. E implementou políticas públicas tão eficientes que permitiram os números que eu acabei de exemplificar anteriormente. Se dentro de um governo você tem a área afim, que quer gastar, e você tem quem está sentado no cofre e os dois são amigos, dimita um dos dois. É evidente que tem que haver questionamento dentro do governo. E a nossa briga, o único senão, o único questionamento que eu faço é o fato dele ter sido exposto para o público. Você não viu da minha parte nenhuma fala a respeito do que aconteceu internamente no governo. Você ouvia do ministro Paulo Guedes, que é um cara excelente, é um grande administrador, mas é mercurial, ele tem um temperamento diferente do meu. Mas ele chegou a dizer que o senhor colocava o mandato do presidente em risco ao tentar atrair o centrão. O senhor foi um dos que advogaram pela entrada do centrão no governo e o orçamento secreto, que se convenceu não a chamar de orçamento secreto, veio nessa época. Vera, vamos lá. O orçamento secreto, como vocês acunharam na época de Bolsonaro, que agora é só a emenda do relator na época de Lula, apesar de ser três vezes maior, o que é um paradoxo, é uma ironia, na época de Bolsonaro era orçamento secreto, agora a emenda do relator mudou, coincidência, deve ser porque mudou o presidente. Mas o fato é que o orçamento, na verdade, foi uma relação e uma inspiração do presidente Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara dos Deputados, em cima de uma fala do ministro Paulo Guedes, dentro da comissão de orçamento da Câmara dos Deputados, quando ele falou que era mais interessante, mais inteligente a alocação de recursos por parte dos parlamentares do que dos ministros. Isso você pode conversar com os envolvidos na época. Então, me coube, como ministro do governo interregional, fazer a alocação do recurso que era determinado pela lei, pelo orçamento que é a peça mais importante do legislativo, que foi votado dentro da Câmara e do Senado da República. Eu apenas executei o orçamento. Tá certo. Com isso, então a gente fecha o segundo bloco, vai para mais um rápido intervalo e volta com esse programa que está quentíssimo. Não sai daí. Voltando aos criadores, tudo que eu posso dar é a minha experiência. Eu nunca vou poder compartilhar nunca daquilo que eu sei, porque aquilo que eu sei é a comunhão. É o que você sabe, é o que você sabe. Nenhum de nós pode transmitir. Nós só podemos passar a nossa experiência. E nós temos que acreditar nos sonhos. Eu acho que o sonho é o ponto inicial, o ponto principal para qualquer pessoa se realizar na vida. Se ela confiar que ela é capaz, se ela confiar que um dia vai receber os direitos que ela merece, entende? Se ela confiar que ela é capaz de sentar num programa com, evidentemente, falhas, mas, poxa, com dignidade, sabendo que a verdade liberta e que não adianta mentir, ela vai realizar todos os seus sonhos. Eu acho que todo mundo deve um pouco acrescentar a si mesmo confiança, porque aí sim, com fé e esperança e confiança e amor, o nosso país não vai ficar sendo o país do futuro. Nós vamos realizá-lo já. Eu acho que ser feminista é isso, é você abraçar as causas que colocam a mulher, não numa situação de enfrentar o homem, de ser superior, não. Mas, pelo menos, ali, junto, igual, caminhando junto, como eu acabei de falar aqui, caminhando junto e podendo se sobressair naquilo que ela tem que sobressair. Quer dizer, mudar essa... Acho que ser feminista é mudar um pouco esse mindset aí, cada vez acabar mais com essa palavrinha patriarcado. E as mulheres, é engraçado, você me falava de uma mulher, e hoje, quando eu falei aqui no começo que cada uma de vocês aqui, de alguma forma me coloca nesse lugar, é porque eu estou buscando vocês, né? Eu busco aprender com, eu estou buscando entender. A verdade é o seguinte, se eu não conseguir, eu quero que você entenda o seguinte, se eu não conseguir o sucesso nos Estados Unidos com esse livro, eu não vou deixar de dormir, eu não vou emagrecer, eu não vou envelhecer por causa disso, nem vou ficar frustrado. Essa que é a diferença, porque eu coloco o que eu vou fazer como possibilidade, e não como expectativa. Quando eu coloco como possibilidade, Jorge, e não acontece, continua sendo uma possibilidade. Se eu coloco como expectativa, e não acontece, eu fico frustrado. Competir me incomoda muitíssimo, mas acho que, por força de circunstância, eu figurei sempre em qualquer tipo de competição. Quem vai fazer televisão está competindo por audiência, por programa. Eu, por exemplo, não sou uma mulher premiada. Não sou. Eu tenho até, tenho uns prêmios, recebo anualmente, votado pelo público da revista Monet, há anos que eu recebo o prêmio e tal. Mas grandes prêmios nunca recebi. Não fico triste. Eu não sou competitiva nesse sentido. Tem uma dimensão Estado brasileiro, país, e tem uma dimensão Petrobras. O desejo da Petrobras, dentro dessa estratégia de verticalização, e de biorefino, e incorporação na transição energética, é voltar a fazer fertilizantes, porque faz sentido. A gente é dentro da cadeia produtiva, é admitido perfeitamente, não há problema nenhum. No plano estratégico que nós estamos vigindo hoje, isso estava, inclusive, Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o senador Rogério Marinho. Senador, o senhor era do PSDB, nessa condição, foi relator da reforma trabalhista no governo Temer, e depois foi convidado para o governo Bolsonaro, e acabou migrando. O senhor fez uma guinada à direita, o senhor já defendeu à direita aqui, várias ocasiões. O senhor era um político de centro. Como se deu essa sua conversão à direita? Vera, na verdade, as minhas opiniões e posições dentro do PSDB, está aqui, inclusive, me acompanhando o deputado Eduardo Cury, que foi deputado comigo, prefeito de São José dos Campos, sempre foram à direita do partido. Hoje eu tive a oportunidade de começar com o deputado Carlos Sampaio também, com o Nilson Leitão, ex-deputado. Dentro do grupo do partido, da minha posição sempre foi bem à direita. Eu sempre estive dentro da Constituição de Educação, lutando, por exemplo, contra a forma como se usa a ideologia na educação. Eu acho que a educação brasileira é uma catástrofe, muito fruto da forma, da ideologia que é implementada na educação. Nós estamos vendo, por exemplo, agora, o ensino médio que foi reformado ainda na época do Temer, cujo ministro era o ministro Mendonça, que também convenceu um pouco antes de vir para cá. A proposta que o governo federal faz inovadora é desfazer a reforma do ensino médio. O que está acontecendo no Conai é realmente uma coisa que nos aterroriza a todos. A forma militante como se encara a educação, sem a preocupação na questão científica de transmitir o conteúdo e permitir que os alunos estejam instrumentalizados com as ferramentas adequadas para ser alfabetizados. Mas a guerra ideológica foi o que se fez no MEC e no governo Bolsonaro, praticamente só isso, cinco ministros, muita guerra cultural. Eu reconheço que o governo Bolsonaro errou no processo da educação, mas ideologia e doutrina na educação, isso é uma marca da esquerda. Paulo Freire, que é endeusado pela maioria dos professores, eu fiz discussões dentro da comissão com Maria do Rosário, com Ivan Valente, com Fátima Bezerra, e na oportunidade se discutiu a questão do fato de ele ser o patrônio da educação. E eu dizia naquela oportunidade que tinha que ser realmente o patrônio da educação enquanto a educação brasileira fosse a porcaria que ela é. Então, as minhas posições sempre foram bem à direita. Eu acho que a gente precisa encarar o fato de que, se nós não fizermos e não tivermos uma visão científica levada em consideração, as experiências internacionais que dão certo e retirar essa questão da doutrinação na formação dos professores alfabetizadores, nós vamos continuar sendo o último lugar nos testes de proficiência internacionais. Então, isso para mim é uma coisa muito clara. Além disso, a questão do direito da propriedade, do empreendedorismo, da liberdade de imprensa, da liberdade de opinião, da defesa de valores de família. Então, isso para mim sempre foi uma coisa muito presente, muito clara. Quando eu fui para o governo do presidente Bolsonaro, ele em nenhum momento me pediu filiação partidária. Eu me filiei ao Partido Liberal no dia em que ele se filiou, até como uma demonstração de que o que ele estava fazendo como presidente me inspirava e eu me identificava com a forma como ele estava administrando o Brasil. sem aparelhamento de máquina pública, com espírito público e fazendo o que devia ser feito para mudar o país. Gabriel. Senador, o senhor é líder da oposição e seu nome é sempre, enfim, ventilado, citado como possível candidato à presidência do Senado no ano que vem. E aí te faço uma pergunta. Na última eleição, o senhor é derrotado pelo Rodrigo Pacheco num contexto em que o partido ficou sem espaços na mesa diretora. Hoje, por exemplo, o PL pensaria em compor, de repente, com o Davi Alcolumbre, por exemplo, a fim de ter espaços na mesa diretora nos próximos anos? Essa é a menor, talvez a menor inspiração que nós poderíamos ter em uma composição para a presidência do Senado. A nossa candidatura foi uma necessidade, naquele momento, de nos colocarmos como contraponto ao governo que estava entrando, porque o governo abraçou a candidatura do Rodrigo Pacheco, então ficou uma candidatura do governo. Nós acreditamos que é possível termos uma candidatura que represente a instituição, a defesa das prerrogativas do Parlamento. Isso é o que pode sensibilizar a oposição para aderir a uma outra candidatura. A princípio, nós vamos aguardar o processo de definição e de amadurecimento dessa sucessão. Nós estamos no início do ano ainda, do ano legislativo. E, para nós, o mais importante é uma pauta que resgate ou fortaleça ou preserve a autonomia e a prerrogativa do legislativo e também pautas importantes para nós, que somos da direita. Pautas que interessem ao nosso grupo político. Eu estou entendendo que uma composição também não está descartada. Não, não está descartada, mas não está certa também. Senador, o senhor voltou a falar agora da questão da necessidade de contrapor um pouco uma situação em que o Supremo, na avaliação do senhor, exagera um pouco e ultrapassa os seus limites. E, durante a resposta anterior, o senhor falou sobre a possibilidade de rever decisões normativas do Supremo. Aí seria como se deu, por exemplo, no marco temporal, simplesmente aprovando de forma diferente ao que o Supremo fez, seria derrubando decisões. E aí eu pergunto, passaria também a possibilidade de derrubada de condenações ou apenas as decisões normativas? Decisões normativas. Eu acho que decisões do cunho judiciário, decisões mesmo que ou colegiadas ou monocráticas, eu acho que seria uma invasão nossa da prerrogativa do judiciário. Mas é justamente esse tema que causa o escórdio. Por exemplo, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, na contramonto, foi decidido dentro de um marco regulatório do Congresso Nacional. Quando nós aprovamos o marco temporal, o que nós fizemos foi exercer a nossa prerrogativa de legislar. E ele só pode ser declarado inconstitucional se houver a provocação de alguém e o Supremo Tribunal se debruçar sobre o tema. Mas o Supremo já tinha interpretado a Constituição nessa questão, portanto, a lei constitucional tem primazia sobre um projeto de lei ordinária, que foi o que o Congresso votou. Não há lei constitucional, esse é que é o problema. Eles não legislam, eles julgam. Então, eles mudaram o entendimento deles de 2009, por ocasião da demarcação das Terras da Raposa e Terra do Sol, e voltaram ao processo de instabilidade e imprevisibilidade de perpétuo. Então, a Câmara votou o marco temporal. É um projeto de lei. É um projeto de lei. Então, vai vigir o projeto de lei. Alguém vai ter que tenha a legitimidade, arguir essa imponstitucionalidade. Não é simplesmente, ele não tem lei. E vai fazê-lo, né? Se isso acontecer, nós podemos fazer uma PEC. Aí, pode ser uma cara de braço. Eu acho que o mais provável, o mais adequado, e o que o bom senso determina, é o que nós esperamos, que as partes se sentem, que o Supremo entenda que, por mais bem-intencionado que ele seja, quem representa o povo brasileiro são os deputados e senadores. E, nesse caso específico, eu poderia aqui discorrer a respeito do tema. Veja, o Brasil tem 60% da sua área preservada e os 40% que remanescem. Se você pegar 20% ou 30% que sejam propriedades rurais, vai variar de 20% a 80% de preservação. Então, compare com o que acontece em outros lugares do mundo. Agora, você querer que, por um laudo antropológico, por uma ação de uma ONG, uma associação, uma área que está há 200 anos ocupada, seja processo, seja, desculpe, seja objeto de um processo de desapropriação, isso é instabilidade, insegurança jurídica, imprevisibilidade, não faz bem ao país. Senador, eu queria falar um pouquinho sobre eleições. A gente viu no discurso dos presidentes dos poderes todos a preocupação sobre as regras no período eleitoral para evitar o uso de inteligência artificial. E isso depende de uma reação do Congresso. Nos discursos, esse assunto está presente. Mas, na prática, o que o senhor acha que o Congresso pode, e vai ter tempo de fazer, estamos já muito próximos, para impedir que vozes de pessoas sejam usadas como candidatos? Isso já está sendo investigado pela polícia também, né? Dois casos, pelo menos, de prefeitos que estão tentando a reeleição e que tiveram áudios vazados, áudios falsos, criados por inteligência artificial, que imitam perfeitamente a voz dos candidatos. O que o Congresso deve fazer? Bom, o Congresso, no caso do Senado, tem uma comissão, que é o deputado, o senador Eduardo Gomes, que trata justamente da questão de inteligência artificial. E é bom não confundir com o 2630, que trata de fake news, que está na Câmara dos Deputados, que nós temos uma certa reserva e preocupação com o projeto que lá está, que cria, de fato, o Ministério da Verdade, que o governo já começou a fazer na AGU, que criou o Ministério da Verdade, logo no início do governo, para fiscalizar ações ou posições de pessoas que, eventualmente, possam questionar políticas públicas do governo federal. Mas é o 2630 que põe freio na ação das redes sociais, das big techs, que não hoje estão olhando para esse processo, que estão deixando correr solto. Lana, nós temos uma séria divergência em relação à sua afirmação. Freio, a legislação brasileira, por exemplo, prevê a calúnia, difamação e a injúria. Nós temos o devido processo legal, nós temos o marco civil da internet, nós temos o processo de autorregulamentação. Eu, por exemplo, apresentei uma PEC a favor de vocês, quando houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que os veículos de comunicação poderão ser imputados de responsabilidade por uma entrevista concedida por alguém que disse alguma impropriedade. Então, nós temos que ter cuidado com esse processo de excesso de regulamentação ou de definição de um órgão qualquer que define o que é verdade e o que não é. Então, nós temos uma preocupação e essa é uma preocupação muito séria que acontece no mundo inteiro. Essa discussão precisa ser maturada. Nós temos a responsabilidade de votarmos, por exemplo, a questão da inteligência artificial, que é uma coisa completamente diferente da 2630. É a mesma máquina de desinformação, né, senador? Não, são completamente diferentes, inclusive em termos de tecnologia. Uma coisa é eu conseguir plasmar ou fazer um avatar seu falando impropérios e indignidade, da sua coisa é eu falar a seu respeito, eu lhe denegri, se eu disser denegri agora, eu vou ser cancelado, né? Eu lhe injuriar ou lhe difamar ou coisa parecida. Então, o senhor defende que sejam tratados totalmente separadamente, é isso? Vai ser votado separadamente, eu estou dizendo um fato. Diga a senhora, falar alguma coisa também. Porque claramente não está funcionando, né? O senhor está falando que é contra um excesso de regulamentação, mas a regulamentação que a gente tem hoje em relação às redes sociais não está funcionando e esse é um debate mundial, né? A gente viu na semana passada o Kerberg pedindo desculpas, porque reconhece que há um problema ali. E a gente está falando de incentivo a suicídio, ataques em escolas. A gente está falando aí do que a gente chama de submundo da internet, que é completamente diferente do que está sendo colocado da 2630, que abrange como um todo. Não necessariamente, senadora, a gente está falando de Facebook, TikTok. Nós temos um problema, Taís, que é a questão da liberdade de informação e de opinião. Então, por exemplo, está acontecendo na Europa agora um movimento praticamente unânime em oito ou dez países diferentes de bloqueio das cidades, de contestação violenta das políticas que estão sendo implementadas, inclusive em relação à questão do meio ambiente. E eu não estou vendo divulgação nos grandes jornais brasileiros, mas a gente está vendo isso na internet. Nós estamos vendo um problema que está acontecendo no Texas e em outros estados ali da fronteira com o México, praticamente em uma perspectiva de guerra civil, de declaração de contraposição do estado do Texas contra a decisão do Supremo Acordo dos Estados Unidos na questão da proteção das fronteiras. Eu não vejo repercussão na grande mídia, mas vejo na internet. Então, a liberdade da informação, a maneira como ela chega a todos nós, se perdeu o monopólio da informação e isso realmente incomoda muita gente. Nós temos que ter uma preocupação, e isso para nós é muito forte, de uma palavra chamada liberdade, que por mais que ela seja vasta, que ela seja ampla, ela tem um significado muito importante. E nós podemos expressar o que nós sentimos. E o que existe hoje no Brasil é que muita gente precisa reler 1984 de Jorge Orwell, precisa reler o que foi dito naquela oportunidade, o que está sendo feito hoje. Então, nada de excessos. Vamos encontrar um meio tempo. Nós estamos dispostos a conversar, a buscarmos uma forma de regulamentarmos de uma forma eficaz das redes sociais, sem que haja essa perspectiva de um controle, de um órgão que vai definir o que é verdade e o que não é, sobre o ângulo e a perspectiva dele, e geralmente ideológico. Sem a responsabilização, senador, desculpa. A responsabilização está prevista no nosso Código Penal, Landa. Jornalismo Profissional tem nome embaixo, né, senador? A gente pode dizer que essa pessoa é responsável por esse conteúdo. Eu vou dizer uma coisa para você que eu acho que é importante. Eu sou político, tá? Com muita honra e muito orgulho. Acho que a atividade política é a mais importante do ser humano. Ela, quando é bem executada, ela favorece a sociedade. Quando é mal executada, ela prejudica a sociedade. Eu fui relator da Reforma Trabalhista. Eu passei um ano chegando no meu estado com uma comissão de recepção de 150, 200 pessoas no aeroporto. A minha casa foi cercada seis ou sete vezes. Inclusive, uma vez com quase 10 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Meu prédio foi pichado de cima a baixo e eu tive que pagar a limpeza do prédio. Eu era atacado nas redes sociais. Sabe por quê, Landa? Porque eu era um político e tive uma posição. Então, eu estava pagando um preço. Na hora que eu me sentia injuriado ou coloniado, eu bloqueava ou entrava com o processo, porque a legislação me ampara para isso. Agora, não dá para a gente imaginar que existem seres do Olimpo que não podem ser atacados ou criticados. Quem tem posição política pode e deve ser contraditado. Agora, é evidente com civilidade. Quem aumentar essa gradação ou se expuser ou tiver um excesso, está aí a legislação para punir isso. Está certo. Com isso, a gente fecha esse bloco. Eu volto com o Felipe Moura Brasil no próximo, um intervalo rapidinho. Inovação que conecta. Bradesco. Voltando aos criadores. Tudo que eu posso dar é a minha experiência. Eu nunca vou poder compartilhar nunca daquilo que eu sei, porque aquilo que eu sei é a comunhão. É o que você sabe. É o que você sabe. Nenhum de nós pode transmitir. Nós só podemos passar a nossa experiência. E nós temos que acreditar nos sonhos. Eu acho que o sonho é o ponto inicial, o ponto principal para qualquer pessoa se realizar na vida. Se ela confiar que ela é capaz, se ela confiar que um dia vai receber os direitos que ela merece, entende? Se ela confiar que ela é capaz de sentar num programa com, evidentemente, falhas, mas com dignidade, sabendo que a verdade liberta e que não adianta mentir, ela vai realizar todos os seus sonhos. Eu acho que todo mundo deve um pouco acrescentar a si mesmo confiança, porque aí sim, com fé e esperança e confiança e amor, o nosso país não vai ficar sendo o país do futuro. Nós vamos realizá-lo já. Eu acho que ser feminista é isso. É você abraçar as causas que colocam a mulher não numa situação de enfrentar o homem, de ser superior. Não, mas pelo menos ali, junto, igual, caminhando junto, como eu acabei de falar aqui, caminhando junto e podendo se sobressair naquilo que ela tem que sobressair. Quer dizer, é mudar essa, acho que ser feminista, é mudar um pouco esse mindset aí, cada vez acabar mais com essa palavrinha patriarcado, né? E as mulheres, é engraçado você me falar de uma mulher, né? Eu hoje, quando eu falei aqui no começo que cada uma de vocês aqui, de alguma forma, me coloca nesse lugar, é porque eu estou buscando vocês, né? Eu busco aprender com, eu estou buscando entender. A verdade é o seguinte, se eu não conseguir, eu quero que você entenda o seguinte, se eu não conseguir o sucesso nos Estados Unidos com esse livro, eu não vou deixar de dormir, eu não vou emagrecer, eu não vou envelhecer por causa disso, nem vou ficar frustrado. Essa que é a diferença, porque eu coloco o que eu vou fazer como possibilidade e não como expectativa. Quando eu coloco como possibilidade, Jorge, e não acontece, continua sendo uma possibilidade. Se eu coloco como expectativa e não acontece, eu fico frustrado. Competir me incomoda muitíssimo, mas acho que, por força de circunstância, eu figurei sempre em qualquer tipo de competição. Quem vai fazer televisão está competindo por audiência, por programa. Eu, por exemplo, não sou uma mulher premiada. Não, não sou. Eu tenho até, eu tenho uns prêmios, eu recebo anualmente, votado pelo público da revista Monet, há anos que eu recebo o prêmio e tal, mas grandes prêmios nunca recebi. Não fico triste. Eu não sou competitiva nesse sentido. Tem uma dimensão Estado brasileiro, país, e tem uma dimensão Petrobras. O desejo da Petrobras, dentro dessa estratégia de verticalização e de biorefino e incorporação na transição energética, é voltar a fazer fertilizantes, porque faz sentido. A gente é dentro da cadeia produtiva e é admitido perfeitamente, não há problema nenhum. No plano estratégico que nós estamos vigindo hoje, isso estava, inclusive, proibido. Estamos de volta com o Roda Vivo. Quem pergunta agora para o senador Rogério Marinho é o Felipe Moura, Brasil. Senador, hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, na abertura dos trabalhos do Poder Legislativo de 2024, ele disse a seguinte frase, o orçamento é de todas e todos os brasileiros. Uma frase muito linda, se fosse verdade, a gente está acostumado a ver esse dinheiro escoar para bolso de político, ou de aliado, ou de parente. A gente vê o governo Bolsonaro fazendo tomalada cá com o Centrão, o governo Lula mantendo esse tomalada cá com o Centrão. A Codevasp, por exemplo, é um exemplo disso. O comando indicado pelo Bolsonaro foi mantido pelo Lula. Por lá escoa emenda, houve escândalo de sobrepreço. Muitas vezes, nesse mecanismo que a Vera apontou como orçamento secreto, que continua maquiado, sim, no governo Lula. Você tem um dinheiro chegando para prefeituras de parentes de políticos que fazem negócios com empresas de outros parentes ou aliados. Uma série de escândalos envolvendo o orçamento público. Quer dizer, o dinheiro realmente não chega como resultado, como qualidade de serviço público para a população brasileira. O que o senhor pode fazer nesse sentido? Poxa, a responsabilidade que você está colocando aqui. Bom, primeiro nós somos um senador que representa a oposição, que é minoritária dentro do Congresso Nacional. Eu posso dizer a minha visão sobre a execução orçamentária. Acho que o orçamento é, de fato, a peça mais importante que o Legislativo se debruça, onde se define quais são as prioridades que o Brasil vai exercitar no ano subsequente a partir da proposta do Executivo. Nós temos um orçamento que está desvirtuado pela PEC da transição. Então, seja parte de um princípio que o orçamento está gastando mais do que arrecada e está tendo um desequilíbrio evidente das contas públicas. A partir dessa base, nós temos a possibilidade de executar um orçamento levando em consideração qual é a prioridade que o Brasil tem, qual é o planejamento que ele tem a partir da PPA, que é o plano plurianual que é aprovado para os quatro anos subsequentes. É, teoricamente, o planejamento que é feito. É feito o planejamento? Porque a gente vê o político lutando para atender esses interesses paroquiais. A gente raramente vê um planejamento estratégico de destinar recursos a áreas realmente de interesse urgente. Claro, é feito o planejamento, mas eu particularmente discordo da maneira como ele foi feito. Então, nós somos a oposição. Então, o governo, por exemplo, está alocando recursos em obras, na minha opinião, não são as mais importantes. O poder discricionário de um parlamentar no Brasil é bem diferente de outros países do mundo. houve um processo desde 2015, que se acelerou ao longo dos anos, de que essa discricionalidade passou a ser impositiva. Isso começou em 2015, se eu não estou enganado. Então, nós temos hoje a necessidade de repactuarmos o orçamento. Agora, você precisa ter um governo forte, representativo e com legitimidade para isso acontecer. Nós não vamos ser ingênuos aqui que o poder vai ser entregue de volta graciosamente, porque eu vou dizer que está errado ou está diferente. Então, é necessário que você tenha uma nova gestão no Brasil com esse discurso a partir da sua gênese, ou seja, do começo do processo da colocação da sua candidatura. Tem um fato, se você me permite, eu vou tentar ser rápido para contextualizar. Quando houve a redemocratização, houve a pulverização de representações partidárias, até pela questão do bipartidarismo que havia antes de 1985. Então, você chegou a ter, em 2018, 37 partidos com representação dentro da Câmara Federal. Houve a modificação em 2017. Você tem um número de votos possível para o partido poder ter tempo de televisão em fundo partidário. Em 2022, que foi praticamente o primeiro ano, isso baixou para 13 partidos. De 37, baixou para 13. 12, aliás. E houve uma recontagem, de última hora entrou o Avante, 13. Hoje, a gente tem 14 representações com fusões e com federações. Há uma expectativa de chegar a 10 a 9 em 2026 e 6 ou 5 em 2030. A partir daí, a gente vai ter nitidez programática e ideológica. Porque hoje, você está conversando, está negociando, você está fazendo o seu processo de governabilidade com um número muito grande de legendas partidárias que não tem nitidez ideológica. Então, acho que esse processo, naturalmente, vai levar a uma configuração diferente no cenário político brasileiro. Senhor, na eleição municipal, se configuram aí algumas alianças que mostram um pouco disso que o senhor está falando. O senhor mesmo, lá no Rio Grande do Norte, deve apoiar um candidato do União Brasil, que hoje, pelo menos teoricamente, está na base de apoio do presidente Lula. E deve haver uma decisão na própria direita, na própria oposição, porque o prefeito atual é do Republicanos e não deve contar com o apoio do PL. Essa pulverização partidária e essa multiplicidade de partidos leva a situações como essa? O senhor acredita que as eleições municipais vão ter uma lógica muito local, como é o caso dessa configuração do Rio Grande do Norte? Ou a polarização, o lulismo versus bolsonarismo também vai pautar as alianças Brasil afora? Talvez nas grandes cidades, Vera, porque a eleição municipal vai completamente diferente das eleições nacionais. Agora, é evidente que cada presidente de partido, em cada estado da federação, vai fazer uma estratégia que vai lhe permitir, vai lhe propiciar um conjunto de alianças para o nosso objetivo. Qual é o objetivo do PL em 2026? Fazer o maior número de senadores, para termos uma maioria dentro do Senado da República, fazer uma bancada grande na Câmara Federal, ou do PL, ou de partidos que têm convergência conosco, ou de pessoas dentro desse partido que têm convergência conosco, porque dentro do União Brasil existem deputados que votam contra o governo, dentro do Partido Progressista também, dentro dos republicanos também. Apesar do partido estar dentro da base, tem integrantes desse partido que não, coadunam, que não seguem a condição do seu partido. É o caso lá no Rio Grande do Norte. Nós temos uma afinidade maior com o deputado Paulinho Freire, que será o nosso candidato lá e a nossa perspectiva é fazer um arco de aliança para termos um senador da República e fazermos o governo do Estado e ajudarmos a candidatura que nos interessa, que é a de presidente da República, para voltarmos a governar o país. Então é 24 de olho em 26. Sim, essa é a ideia, é a estratégia partidária. Senador, a gente viu estampado na capa dos jornais no final de semana uma foto do Tarcísio de Freitas, que diz que não quer ser candidata em 26 ao Planalto, mas sorridente ali no palco com gritos da plateia, volta para o PT, Tarcísio. Essa sedução petista preocupa? De jeito nenhum. Eu conheço o Tarcísio, conheço bem o Tarcísio. Na época em que ele foi ministro, nós tínhamos um relacionamento fora, inclusive, do ministério. Ele, como governador de São Paulo, a gente tem conversado sempre. E o fato de ele ser uma pessoa civilizada, simpática, que tem esse tipo de comportamento, eu diria um pouco mais afável do que se pretende que as torcidas olham para... Ah, você tem que ter sempre uma cara fechada. Tarcísio tem muita convicção do que ele representa, do que ele é, de onde ele chegou, da maneira como ele chegou a ser governador do Estado de São Paulo, da gratidão que ele tem ao presidente Bolsonaro, a oportunidade que ele teve de ser ministro de Estado, de servir ao Brasil. Então, não tenho dúvida nenhuma que ele, em 2026, vai marchar do nosso lado. Agora, é evidente que o PT tem uma enorme vontade de contar com um quadro como o dele, porque Lula, ao longo de 30 anos, não conseguiu, ao contrário de Bolsonaro, fazer liderança. Ele é como aquele mandacaru, ele sobe, ele cresce, mas não nasce nada em volta. Agora, o senhor acha que esses afagos são uma tentativa de neutralizar um eventual adversário em 2026 ou de causar uma briga na base bolsonarista? Porque a gente sabe que o Bolsonaro é muito reativo, muito passional a esse tipo de coisa e não gosta quando aliados seus têm boa relação com o PT. Olha, a forma como Lula se comporta é muito previsível. Ele é aquele ator midiático. Ao mesmo tempo em que ele lança impropérios de uma forma, da outra ele lança afagos. Aliás, todas as impropriedades que ele fala são relativizadas como deslize. O Bolsonaro está muito tranquilo em relação a Tacísio, eles conversam sempre. Eu acho que quando tem uma relação política com alguém em que qualquer dificuldade ou qualquer incompreensão, você tem uma conversa imediata, as coisas ficam absolutamente resolvidas. Agora, se você tem uma desconfiança de alguém e deixa essa desconfiança agraçar, crescer, isso pode gerar realmente um processo ruim, que não é o caso de Tacísio com o Bolsonaro. O senhor falou que ao lado de Lula acabou não nascendo novas lideranças, o que é um fato nos últimos anos. De fato, o PT ficou em volta dele, mas me parece que a direita permanece em volta de Bolsonaro mesmo, inelegível. O senhor vê nomes aí que podem vir a surgir como opções para 2026, considerando que o Bolsonaro está inelegível, ou ainda se trabalha com a hipótese de, de alguma maneira, reverter essa inelegibilidade e você continuar falando de Bolsonaro como o grande adversário de Lula? Bom, Ricardo, o Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral pelos motivos, inclusive, que para nós parecem absolutamente frágeis. Por isso que ele, inclusive, impertrou a ação, não transitou em julgado ainda, nós vamos aguardar a decisão final do Judiciário. Se você quiser fazer uma comparação, Dilma afastada do governo. Ela reúne embaixadores de 170 países e denuncia que havia um golpe no país, em curso contra ela. E ela foi julgada a impeachment e o presidente do STF, na época que presidiu o seu julgamento, que é o Ricardo Lewandowski, preservou seus direitos políticos. Que, por coincidência, é o mesmo que, há dois meses antes de terminar o seu mandato no STF, deu uma decisão monocrática, permitindo que houvesse uma fragilização da administração e governabilidade das empresas estatais, permitindo o aparelhamento da máquina pública. Mas, realisticamente, o Supremo... Mas, o fato é que o presidente Bolsonaro, ele vai continuar, sim, candidato, ele é maior liderança da direita. E, caso a justiça, ao final transitário de julgado, entenda que ele não pode ser candidato, aí nós vamos nos debruçar sobre outra alternativa. Agora, a direita tem, é evidente, isso é público e notório, lideranças expressivas de caráter nacional, que vão ajudar tanto a reeleição de Bolsonaro, como poderão ser candidato no futuro, se não há necessidade. Por exemplo, senador, só para não ficar parecendo que ele é o Mandacaru da direita, quem são essas pessoas? Essa foi uma boa provocação. Quem são essas pessoas, então? O senhor fala que tem nomes quais? Ah, muitos. Está aí o Tarsísio, o Zema, o Ratinho, quem mais? Mas o governador do Goiás, o Caiado, você tem um grande número de pessoas, é que eu estou dizendo aqui os mais evidentes, tem mais gente. E essa especulação sobre a Michele? O que eu sei da Michele é que ela preside hoje o PL Mulher com muito brilho, com muita capacidade, tem feito um trabalho extraordinário, ela tem um talento natural, eu assisti dois eventos com ela, um negócio impressionante, a comunicação que ela consegue ter. E a princípio, ela é pré-candidata, se houver o caso. No futuro, provavelmente é o Senado lá no DF. Gabriel, para fechar o bloco. Agora, como o senhor analisa as recentes declarações do presidente do seu partido, Valdemar da Costa Neto, em direção ao presidente Lula, em que fez elogios públicos ao Lula, o Mandacaru, segundo o senhor, mas segundo ele é um nome ainda maior do que o Bolsonaro, ainda hoje, por ter vencido três eleições e gerou uma reação pública também do Bolsonaro. Esse tipo de declaração do Valdemar não acaba criando algumas fissuras na direita, mostrando alguma desorganização nesse processo de fazer, inclusive, lideranças da direita? Gabriel, eu assisti parte dessa declaração e depois o que ele falou em seguida. Ele disse em seguida que ele foi descontextualizado e que ele, na verdade, fez um elogio ao Lula, ressaltando o fato de que ele havia ganhado três eleições, mas que, inegavelmente, o carisma e a capacidade que havia do Bolsonaro de mobilizar as pessoas no meio da rua, de forma, inclusive, espontânea, era inigualável, era uma questão muito diferente de todos os demais. Hoje, no Brasil, há uma certa dificuldade em você constatar que fulano tem uma condição boa ou ruim. Quando eu faço uma crítica ao presidente Lula, eu não posso deixar de reconhecer que ele ganhou quatro eleições, três eleições, e elegeu um poste em mais duas eleições. Então, evidentemente, ele tem uma liderança política, é uma capacidade de organização evidente. Agora, por outro lado, eu quero dizer aqui a vocês que eu tenho 60 anos de idade, estou na política há quase 40 anos. Eu nunca vi alguém com tanto carisma e com tanta capacidade de mobilização, com tanta empatia com a população, como o presidente Bolsonaro. Ele realmente é um fenômeno. Perdeu, né? Mas ele perdeu. Só carisma. Eu ia sair para o intervalo, mas... Tem carisma, mas perdeu. E aí? Olha, Thais, às vezes você elege na democracia, tem isso, né? Você nem sempre elege o melhor candidato, você elege aquele que eventualmente representa naquela oportunidade um contraponto. Às vezes você não vota pelo melhor, você vota por aquele que você tem menos temor, aquele que você acredita que vai se contrapor, que você, de alguma forma, não acredita que deva continuar. Se você for fazer uma disputa de carisma, desculpe, Thais, se a gente botar os dois na Avenida Paulista, eu sei que um vai ser aplaudido, o outro vai ter dificuldade de andar. E o que vai ter dificuldade é Lula. Com isso, então a gente fecha agora sim o quarto bloco, vai para o intervalo e volta já já para o encerramento do Roda Viva. Vocês viram que está quente, eu estou até com dificuldade para ir para o intervalo aqui. Inovação que Conecta Bradesco Voltando aos criadores, tudo que eu posso dar é a minha experiência. Eu nunca vou poder compartilhar nunca daquilo que eu sei, porque aquilo que eu sei é a comunhão, é o que você sabe, é o que você sabe, nenhum de nós pode transmitir. Nós só podemos passar a nossa experiência. E nós temos que acreditar nos sonhos. Eu acho que o sonho é o ponto inicial, o ponto principal para qualquer pessoa se realizar na vida. Se ela confiar que ela é capaz, se ela confiar que um dia vai receber os direitos que ela merece, se ela confiar que ela é capaz de sentar num programa com, evidentemente, falhas, mas, poxa, com dignidade, sabendo que a verdade liberta e que não adianta mentir, ela vai realizar todos os seus sonhos. Eu acho que todo mundo deve um pouco acrescentar a si mesmo confiança, porque aí sim, com fé e esperança, confiança e amor, o nosso país não vai ficar sendo o país do futuro, nós vamos realizá-lo já. Eu acho que ser feminista é isso, é você abraçar as causas que colocam a mulher não numa situação de enfrentar o homem, de ser superior, não, mas pelo menos ali, junto, igual, caminhando junto, como eu acabei de falar aqui, caminhando junto e podendo se sobressair naquilo que ela tem que sobressair, quer dizer, mudar essa, acho que ser feminista é mudar um pouco esse mindset aí, cada vez acabar mais com essa palavrinha patriarcado, né? E as mulheres, é engraçado você me falar de uma mulher, né? Eu hoje, quando eu falei aqui no começo que cada uma de vocês aqui, de alguma forma, me coloca nesse lugar, é porque eu estou buscando vocês, né? Eu busco aprender com, eu estou buscando entender. A verdade é o seguinte, se eu não conseguir, eu quero que você entenda o seguinte, se eu não conseguir o sucesso nos Estados Unidos com esse livro, eu não vou deixar de dormir, eu não vou emagrecer, eu não vou envelhecer por causa disso, nem vou ficar frustrado, essa que é a diferença, porque eu coloco o que eu vou fazer como possibilidade e não como expectativa. Quando eu coloco como possibilidade, Jorge, e não acontece, continua sendo uma possibilidade. Se eu coloco como expectativa e não acontece, eu fico frustrado. Competir me incomoda muitíssimo, mas acho que, por força de circunstância, eu figurei sempre em qualquer tipo de competição. Quem vai fazer televisão está competindo por audiência, por programa. Eu, por exemplo, não sou uma mulher premiada, não sou, eu tenho até, tenho uns prêmios, recebo anualmente, votado pelo público da revista Monet, há anos que eu recebo o prêmio e tal, mas grandes prêmios nunca recebi. Não fico triste, eu não sou competitiva nesse sentido. Tem uma dimensão Estado brasileiro, país, e tem uma dimensão Petrobras. O desejo da Petrobras, dentro dessa estratégia de verticalização e de biorefino e incorporação na transição energética, é voltar a fazer fertilizantes, porque faz sentido. A gente é dentro da cadeia produtiva e é admitido perfeitamente, não há problema nenhum. No plano estratégico que nós estamos vigindo hoje, isso estava, inclusive, proibido. Eu não podia nem falar nisso. Como a gente divulgou algumas diretrizes, afrouxou um pouco esse processo, as pessoas já sabem que a gente está analisando possibilidades em fertilizantes. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o líder da oposição, Rogério Marinho. O senador, o senhor falou no bloco anterior sobre o projeto da direita de fazer maioria no Senado em 2026. Isso também sempre foi uma defesa que o Bolsonaro fez e que o Lula fazia lá atrás, quando ele enfrentou o Mensalão. Então, nesse caso da direita, essa estratégia tem a ver com a necessidade de fazer uma maioria, por exemplo, para votar impeachment de ministros do Supremo? O Senado é o órgão que faz justamente esse freio e contrapeso em relação ao Supremo. E eu estou dizendo aqui, desde o início da nossa conversa, a importância de que o Senado, ele possa fazer com que cada um dos poderes exerça, de fato, sua prerrogativa. O impeachment está previsto na legislação, mas é o último remédio. Eu acho que se houver a necessidade de se empreender um processo de impeachment e nós tivermos um número suficiente de senadores e uma pressão popular e motivos jurídicos para acontecer, não vejo por que não acontecer. Eu acabei de dizer aqui que ninguém está acima da lei. Ninguém pode deixar de ser fiscalizado ou questionado ou, como é que se chama, investigado. Isso é uma coisa absolutamente normal. Mas a questão da maioria do Senado e maioria da Câmara é muito mais na perspectiva de podermos ter o controle da pauta. Porque quem está na presidência do Congresso Nacional define a pauta do Congresso Nacional, define a pauta do Senado da República e é uma posição extremamente relevante dentro do processo democrático que nós temos. Porque apesar de sermos um presidencialismo, nós temos um Congresso que tem um poder, que o próprio Filipe estava colocando aqui, que é bem importante na definição das políticas públicas. E tem um fato extremamente relevante que é a redefinição de como vai se dar, por exemplo, a questão do orçamento. Como é que você pode modificar ações como essa se você não tiver maioria dentro do Parlamento, dentro do Senado, dentro da Câmara Federal? Agora, sobre essa questão do impeachment de ministro do Supremo, durante o embate com o Valdemar, o presidente Rodrigo Pacheco disse que o Valdemar publicamente externa posições a favor de impeachment, mas que nos bastidores, nas palavras dele, passa pano, passaria pano para o impeachment. Como é que são essas discussões dentro do PL? De fato, ele passa pano? Não sei, deve ser uma conversa dele com o Valdemar, suponho, porque ele está falando que são conversas que os dois têm. Sim, mas eu digo que não tenho... Para bastidores, de maneira geral. Sim, mas eu não tenho... Se ele tem acesso, ele deve ter que conversar com o Valdemar. Mas nas discussões do PL, como é que é a posição do Valdemar? Desculpe, o Rodrigo não tem discussão com o PL. Não, de novo, do Valdemar com o PL. Mas eu estou me referindo especificamente a essa situação que você está dizendo do Rodrigo. Se ele conversou com o Valdemar, é uma conversa entre ele e o Valdemar. Eu não sei. Internamente no PL, essa discussão de... Dentro do PL, nós somos absolutamente pragmáticos em relação a essa situação. Nós sabemos que hoje nós somos minoria dentro do parlamento. Quem deve ter dezenas de pedidos de impeachment que foram feitos ao presidente do Congresso Nacional. Se ele abrir a gaveta, ele deve sair esborrotando. Inclusive contra Alexandre de Moraes. Um deles, inclusive, foi feito pelo presidente da República. Me parece que foi o único que ele respondeu. Sim, mas ser pragmático nesse caso, então, é dizer, não adianta, não vale a pena ir por esse caminho. Não, não é isso. Você tem as circunstâncias, você tem os elementos para que o impeachment seja resolvido. Não é só você ter o abuso de autoridade. O abuso de autoridade, na minha opinião, acontece. Na hora, por exemplo, que o Congresso Nacional solicita, dentro da sua condição constitucional, informações de uma agência de inteligência e não é concedido. Sobre a alegação de que está havendo investigação do seu STF. Como não é concedido, se é o direito constitucional dessa comissão fazer a fiscalização? O abuso de autoridade, na minha opinião, está evidente. Na hora em que o ministro Alexandre de Moraes, sendo vítima de um processo, julga o processo. E daí? Nós temos 30 senadores. Nós precisamos que o presidente do Congresso pauta. Cadê a pressão da Erruas? Cadê a sociedade gritando? O processo de impeachment não é, e aí a gente tem que ser absolutamente correto nesse aspecto, não é uma decisão individual ou coletiva de um grupo de 20 ou de 30 senadores. É uma circunstância que foi criada pela sociedade. A sociedade precisa criar essa situação para que isso ocorra e hoje isso não existe. Mas, senador, sobre foro privilegiado, não fica parecendo uma covardia da oposição apoiar o fim do foro privilegiado agora para escapar das mãos do ministro Alexandre de Moraes? Não se está se falando de escapar das mãos do ministro Alexandre de Moraes. Está se falando de retirar essa relação que existe entre o Supremo Tribunal Federal, que é pública, e parlamentares que têm inquéritos no Supremo Tribunal Federal, é que se sentem, de alguma forma, compelidos a mudar seu posicionamento em função dessa relação. Tudo bem, escapar do Supremo. Acabar o Supremo? Não, é isso, escapar do Supremo, não é isso que a gente está falando. Não, eu estou dizendo o seguinte, você tem que ter independência entre os poderes, Taísa. Se você está interpretando dessa forma, eu sinto muito. Eu estou falando de independência, eu estou falando da possibilidade de que a prerrogativa parlamentar seja exercida com altivez, sem receio. Eu vou lhe dar um exemplo do que está acontecendo no país. Isso é uma questão muito pessoal. Quando houve a busca e apreensão contra o deputado Jordi, a minha filha, de 15 anos, que é a mais nova, estava comigo na praia. Eu interrompi minhas férias e vim para Brasília. Em seguida, houve contra o delegado Ramacho, o deputado Ramacho. No domingo seguinte, houve contra a Casa do Presidente da República, que coincidentemente era o ex-presidente e líder da oposição, e o alvo não era ele. Não há live que ele faz para quase 12 milhões de pessoas acumuladas até agora. Então, o que é que minha filha disse quando foi para a escola pela primeira vez, a minha esposa? Mamãe, a partir de agora a gente vai ter que dormir composto, porque a Polícia Federal pode chegar a qualquer momento na nossa casa. Então, esse clima, infelizmente, talvez você não sinta, mas quem faz oposição ao governo sente. As pessoas estão se sentindo jungidas, estão se sentindo pressionadas de uma forma indevida. Não é a democracia que nós queremos no Brasil. Se o parlamentar não tem a possibilidade nem a capacidade de exercer as suas prerrogativas com altivez e com independência, alguma coisa está errada na democracia. E se o devido processo legal e o arcabouço jurídico está sendo virado do alveço e a exceção se tornou regra em defesa da democracia, a democracia tem algum problema que precisa ser corrigida. Senador, o senhor falou de uma insegurança em exercer um papel de oposição do Brasil nesse momento, relatou essa frase da sua filha, dizendo que teria que dormir composta por medo da Polícia Federal chegar à sua casa, mas tão logo aconteceu nessas três operações que o senhor citou, o principal alvo do presidente do seu partido, de boa parte da oposição do país, foi justamente o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. O presidente do seu partido chegou a defini-lo como frouxo em relação aos atos do Supremo, palavras do Valdemar da Costa Neto, e omisso em relação a um suposto papel carimbador que o Senado teria assumido nessa legislatura. Perguntou o senhor qual é a responsabilidade do Pacheco nesse momento em toda essa condução que o senhor diz ser tão errônea. O que eu estou falando, e aqui eu quero, inclusive, me solidarizar, porque eu acho que esse tipo de agressão não soma, não contribui, não é acusando pessoas do Parlamento que a gente vai chegar ao fim que nós imaginamos, é que as ações que estão sendo votadas agora pelo Senado da República, a pauta que vai ser implementada é uma pauta que fortalece o Legislativo. Então, nós somos favoráveis a essa pauta. A cobrança que nós fizemos ao presidente Rodrigo Pacheco desde a minha eleição e durante todo o ano passado e nas conversas que eu tive ultimamente é o seguinte. Olha, presidente, o senhor é presidente do Congresso Nacional. Isso não pode ser banalizado. Não pode haver um processo em que vazamento de informações sigilosas que não são dadas nem aos investigados, nem aos advogados investigados, mas são publicizadas em lives por advogados que têm acesso aos ministros do Supremo Tribunal Federal, falam publicamente que parlamentares vão ser alvo de operações. Então, isso é uma tentativa clara de calar a oposição. Então, é isso que nós estamos dizendo ao presidente e nós estamos recebendo uma reação do presidente no sentido de votar pautas que fortalecem as prerrogativas do Senado. Eu não faço acusações nem adjetivo do presidente do Senado Federal. Já que o senhor trouxe a questão pessoal aqui para o centro da roda, no meio do ano passado, durante uma audiência na Comissão de Segurança, falando do 8 de janeiro e dos presos do 8 de janeiro, o senhor se emocionou e foi consolado pelo seu pai, que é o senador, também. Eu queria saber por que o senhor chorou e se tem alguma pessoa querida, próxima, tua, que está presa ou envolvida nesse processo. É uma questão pessoal, inclusive, pedir anistia? Lana, eu faço política porque eu acredito que a política é um instrumento de transformação da sociedade e pode ser positivo ou negativo. Eu tenho o maior orgulho de fazer política. Meu avô era político, meu bisavô era político. Meu avô é o nome da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, de João Almarinho. E foi um gesto dele em defesa da inviolabilidade do mandato que permitiu, em 1968, que permitiu que ele fosse homenageado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Está imortalizado lá. Eu, como líder da oposição, visitei a cadeia, a papuda, a colmeia, vi a condição dos presos. Quando você comete um ilícito, quando você comete um crime, quando você mata, rouba, quando você engana alguém, você sabe que tem um risco inerente daquela ação que você está perpetrando. Você pode, eventualmente, ser preso. Mas quando você encontra pessoas idosas, pessoas crédulas, pessoas que têm todo um histórico de família, de serem religiosos, de estarem acreditando que, de alguma forma, estão contribuindo para o Brasil, porque estavam protestando, serem arrastados como no processo de uma prisão industrial, porque não houve individualização no processo, porque quem barbarizou, quem depredou, poderia, pelas câmaras, pelos elementos ali, ter sido individualizados. Então, tem muita gente que estava ali, que estava doente, que eram pessoas de rua, em situação de rua, que eram ambulantes. Que eram pessoas, por exemplo, como o Clezão, que teve 35 ou 33 atendimentos médicos, que teve laudos dizendo que ele não poderia ficar preso, que ele deveria ser solto, que teve definição do Ministério Público pedindo para ele ser solto, e três meses depois da definição do Ministério Público, ele morreu no cárcere. O caso de milhares de encarcerados no Brasil. Eu estou falando o seguinte, tem uma diferença de alguém que foi fazer um protesto, estou falando quem barbarizou, que você está pegando, você está generalizando, e que não imaginava que poderia estar incorrendo num crime, ou de alguém que deliberadamente comete um crime. Aliás, a gente está vendo essa relativização agora. Eu acho que a gente também não pode correr o risco de vitimizar quem é criminoso. Felipe, para a última do programa. Não, mas Vera, mas me foi feita uma pergunta, eu estou dando a resposta dentro do meu sentimento. Eu me emocionei com um processo que eu tive a oportunidade de testemunhar. Mas o senhor está dizendo que eram velhinhas que estavam lá de boa fé, senador. Sim, estavam de boa fé. A gente assistiu lá. Pode haver os maus intencionados que tem que ter a sua culpa individualizada. Mas o que houve foi uma produção industrial. Um controvê, controcê. Produção industrial de destruição dos prédios públicos. As acusações normalmente são as mesmas, não fizeram nem vírgula. Felipe. Senador, eu queria pegar uma questão de fundo de todos esses embates. O senhor falou rapidamente sobre educação, apontou a doutrinação ideológica, que é um problema que existe, eu já apontei em vários casos. Mas é um problema mais recente. É um problema da educação no Brasil muito antigo. Inclusive, ali, há mais de 140 anos, por volta de 1880, o jurista, e que foi político também, Rui Barbosa, foi relator da Comissão de Instrução Pública na Câmara dos Deputados, fez um relatório em que havia frases como o Brasil é um país de analfabetos. O Joaquim Nabuco, mais influente dos abolicionistas, fez uma análise mostrando que a causa seria o regime escravocrata, que não havia o interesse do regime em educar as pessoas. Então, eu pergunto, há um interesse dos políticos em que as pessoas no Brasil realmente sejam alfabetizadas, ou o interesse é que elas fiquem presas em todos esses embates rasteiros, idolatrando populistas e falando sobre tretas? Felipe, eu poderia começar pelo final. As regiões mais prósperas e que têm melhor condição de educação votam na direita. Então, é evidente que se eu sou alguém da direita, eu prefiro que as pessoas sejam escolarizadas. Mas, tirando essa questão que o próprio mapa eleitoral mostra, o Brasil teve um processo que eu vou chegar mais recente, que foi a reforma eleitoral, a reforma educacional de 69, 70. Eu fiz o exame de admissão, eu fiz o primário, e para ir para o antigo ginasial, a quinta série ginasial, você tinha que fazer o exame de admissão. Quem passasse, na época, ia para uma escola pública de qualidade. Quem não passasse ia para uma escola privada, se o pai pudesse pagar ou não ia estudar mais, fazia só o primário. Então, você tinha matrículas para a maioria da população até o quarto ano primário, mas não tinha educação para os anos subsequentes na quantidade necessária. O regime militar fez essa transição, quer dizer, ampliou o acesso à educação, mas nós tivemos, isso aconteceu no mundo inteiro, mas no Brasil nós perdemos a capacidade de dar qualidade aos nossos professores. Você fazia, no antigo ginasial, você estudava grego, latim, você estudava física, então você era uma pessoa que estava escolarizada nas boas escolas públicas que existiam naquela época. Então, houve uma fragilização do processo de formação de professores, que coincidiu, infelizmente, com a doutrinação da formação dos professores alfabetizadores, quando a ideologia passou a ingressar dentro das universidades nessa formação e nós estamos pagando o preço até hoje. Se você for propor aos professores que eles sejam avaliados, não para serem demitidos, mas para verificar qual é a sua fragilidade, para que eles possam ser treinados e capacitados e melhorar a sua performance na transmissão do conteúdo, há uma revolução. Porque a corporação dos professores prefere o pátio da mediocridade. Ele não quer que os melhores sejam premiados. Eles querem que haja uma padronização por baixo, infelizmente, da educação. Os professores são bem intencionados, mas a grande parte dos seus líderes e a sua formação não têm ajudado na melhoria da qualidade da educação. O Brasil continua entre os piores do mundo no PISA, no exame internacional. E a repetição, infelizmente, desse ciclo vicioso. Senador, agradeço muito o senhor ter vindo aqui hoje, inclusive passando por um problema de saúde. Obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês. Espero que a gente possa ter ajudado nesse debate sobre o Brasil. Certamente ajudou. É isso. Além de agradecer ao senador Rogério Marinho pela entrevista, agradeço aos colegas que conduziram a entrevista comigo. Lana Canepa, Felipe Moura Brasil, Thais Oliveira, Ricardo Correia, Gabriel Sabói e Luciano Veronese. Obrigada também a você que esteve com a gente do início ao fim do programa e que nos brinda com a sua audiência semana a semana. Em tempos de polarização política, como a que a gente vive no Brasil, coisas óbvias, como representantes de todos os lados do espectro político, geram debates acalorados, acusações de parte a parte. O programa de entrevista como Roda Viva sempre esteve e sempre estará aberto ao debate com todos aqueles que foram escolhidos pelo eleitor e que respeitam os ditames da democracia. Na semana que vem, fazemos uma pausa dos nossos programas ao vivo, porque é carnaval. Receberemos aqui o músico Tiago França, da espetacular Charanga do França, para discutir o crescimento do Carnaval de Rua de São Paulo e muitos outros assuntos. Eu espero você, porque carnaval é cultura e aqui a gente traz a cultura no nome e no coração. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Inovação que Conecta Bradesco Inovação que Conecta 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 C O que é isso?